Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Nessa aula a gente vai ver como fazer upload de arquivos para cadastrar as imagens dos nossos produtos. Então a gente tem que começar verificando o que é necessário acrescentar no nosso modelo, no nosso modelo da página de produto e não no modelo produto em si, porque a foto ela fica guardada em um arquivo e não no banco de dados. Há situações em que algumas implementações até optam por guardar no banco de dados, mas é uma prática que requer bastante análise para ver se é válida. Então aqui no incluir, além de eu ter aqui uma bind property para o produto em si, eu tenho aqui uma bind property para uma imagem do produto. Observe que essa imagem do produto é uma propriedade pública do tipo iFormFile. Eu coloquei aqui um label de visualização, nome, imagem do produto, e aqui uma indicação de campo obrigatório, campo tal de preenchimento obrigatório. Quando o usuário fizer o post do formulário, esse post vai vir com a imagem. Mas vamos ver então como que é primeiro esse formulário para nós entendermos esse post. Aqui embaixo foi adicionado o campo correspondente à imagem. Esse campo, aqui tem o label dele, asp for imagem produto, que é a propriedade que eu criei no meu modelo da página. Aqui um input, imagem produto. Aqui um clique aqui para alterar a imagem. Esse trechinho de código aqui é um trecho de código bootstrap para não mostrar o código com aparência horrível, que é o campo de upload de arquivo. Então esse aqui deixa o campo com aparência bem melhor. Isso tem lá nos componentes do bootstrap, é possível visualizar lá. E para traduzir o botão, que por padrão ele vem browse, ele não vem localizar, aqui em cima eu tive que colocar esse estilo CSS. Custom File Label After Content Procurar. Agora aqui, então eu tenho o input, que vai ser o input para o arquivo. Ele vai aceitar imagens de todos os tipos. Aqui embaixo tem um texto para validação, caso ele retorne com uma mensagem de erro, dizendo que esse campo está vazio, por exemplo. Será mostrado aqui com essa classe TextDanger, que exibe em vermelho. Então esse é o campo que submete o arquivo. Quando você coloca um campo desse tipo, que é um campo do tipo File, esse campo input aqui, ele vai ser um campo que vai ser transformado no Type igual a File. Para transmitir arquivos via formulário, você tem que fazer mais uma configuração aqui, simples, que aqui no formulário, eu tenho que adicionar esse atributo em que type, igual a MultipartFormData. isso aqui tem que existir, senão ele não envia o arquivo. Muito bem, uma vez que nós já configuramos o nosso formulário para fazer envio do arquivo, eu tenho aqui embaixo também, para exibir a imagem, ele mostra aqui um caminho imagem, que eu vou explicar posteriormente de onde vem isso aqui, para mostrar a imagem ali embaixo, quando está fazendo uma alteração, e para mostrar aquele sem imagem, quando está fazendo um cadastro. Aqui no incluir, quando ele recebe o formulário de cadastro, além dos dados normais do produto, que nós já havíamos estudado e feito, vai vir também a imagem. E aí nós vamos fazer o seguinte, aqui é o método onPost, que processa a postagem desse formulário, que intercepta a postagem. Se a imagem do produto for igual a nula, eu já retorno para a própria página, ele vai continuar nessa página, vai permanecer na página incluir, só que ele vai voltar mostrando aquele erro, dizendo que não foi informado um produto. Vamos ver isso. Produto, produtos, novo produto, vou mandar salvar, observe aqui, o campo imagem do produto é de preenchimento obrigatório. Quando chegou lá, isso aqui chegou lá em branco, aí ele traz esse erro de volta, ele fica na mesma página e traz o erro de volta. Caso ele passe por isso aqui, um novo produto é criado, ele tenta atualizar esse objeto com os dados que vieram no formulário, que estão armazenados no meu objeto produto, que está na propriedade produto combined property aqui em cima. opa, aqui, isso aqui, gente, corresponde aos dados que vieram do formulário, aos dados que vieram dos campos. Eles são associados às propriedades desse objeto produto. Então aqui, eu estou tentando pegar esses dados que vieram do formulário, colocar aqui, depois de validar, e se isso for possível, eu adiciono esse produto ao contexto, ou seja, o meu banco de dados, salvo essa alteração, e agora eu chamo esse método aqui, app-úteos, processar arquivo de imagem, onde eu passo o id do produto, a imagem do produto em si, que é uma imagem que está em memória, e essa variável aqui, que na verdade vai me dar o endereço desse camarada aqui, vai me dar esse endereço www.root, para eu conseguir chegar nesse endereço aqui, onde estão as fotos dos produtos. Só serve para isso, esse objeto do tipo iWebHostEnvironment. Ele vem por injeção de dependência aqui em cima. Coloquei aqui no construtor, iWebHostEnvironment, associei ele a essa variável privada, e agora eu posso usar aqui embaixo, que é um segundo momento. Bem, então uma vez que ele tenha processado esse arquivo, na verdade ele vai fazer o quê? Ele vai salvar o arquivo de imagem que veio, que estava em memória aqui, que é esse camarada aqui, que ele vem em memória, eu tenho que salvar em arquivo, ele vem um fluxo de bytes, eu salvo com o id do produto, com seis dígitos, ponto, JPG. então vamos agora ver como é esse método processar arquivo de imagem. Segurei o ctrl, vou clicar aqui no método, e vamos ver. Então ele recebe o id do produto, a imagem do produto que está em memória, e esse camarada aqui que me dá algumas funcionalidades relacionadas ao ambiente do site. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é transferir esse objeto para um objeto no fluxo de memória. Ele simplesmente vai continuar na memória, mas num formato diferente. E aí eu faço isso usando um método assíncrono, para ganhar desempenho em servidores multinúcleos. Uma vez que eu tenha carregado ele na memória, num fluxo de memória, eu posiciono o fluxo em zero, ele tem um ponteiro lá que indica em qual byte deve estar posicionado para fazer uma leitura, e carrego nessa variável img esse objeto que está em memória, porque a princípio ele nada mais é do que um fluxo de bytes em memória. Essa imagem é um fluxo de bytes em memória. Quando eu faço esse made.load.async, ms, ele está pegando esse fluxo de bytes e carregando nessa variável img, porém, agora essa variável vai ser desse tipo aqui, e made. E que tipo é esse? Esse tipo vem dessa biblioteca. Six Labors e made.sharp, que é uma biblioteca que me dá algumas funcionalidades interessantes para processar imagens. Uma delas é a possibilidade de você recortar a imagem. Aqui, uma vez que eu tenha carregado a imagem, eu crio aqui um encoder para a JPEG, para fazer a conversão dessa imagem para a JPEG. Digo que a qualidade deve ser de 100%, eu não quero ter perda. Às vezes, se você coloca aqui uma perda mínima, tipo 75% de qualidade, você consegue reduzir bastante o tamanho da imagem. Mas eu não vou colocar aqui, porque eu quero a imagem 100% perfeita. salvo a imagem como JPEG, usando esse encoder aqui, então usando essas configurações aqui. Posiciono o fluxo de memória de novo em zero. Copio agora esse fluxo de memória que está em JPEG de novo para a imagem. Observe que aqui eu reaproveitei a variável ms, porque eu peguei agora a imagem e salvei ela em formato JPEG no fluxo de memória que eu já tinha criado aqui, para não ter que criar um outro fluxo. Aí eu volto a posição desse fluxo de memória para o início e salvo, ou melhor, carrego novamente agora essa imagem em formato JPEG para o meu objeto IMG. Aí eu libero a memória, ou melhor, fecho o meu fluxo de bytes de memória e libero essa memória que tem somente o fluxo de bytes no formato JPG. Porque agora eu já tenho aqui no formato IMG. Bem, então aqui, todo esse trabalho foi para carregar a imagem em formato JPEG num objeto do tipo IMAGE. Agora eu consigo ter funcionalidades novas nessa imagem. Primeiro eu capturo aqui o tamanho da imagem, IMG.size me retorna o tamanho. Aqui eu crio um retângulo, que vai ser o meu retângulo de corte. Imagina um retângulo que faz uma janela na imagem. É isso que eu quero criar aqui. Se a largura da imagem for maior do que a altura, eu vou fazer o seguinte. Então, se a largura é maior do que a altura, eu vou criar uma imagem quadrada considerando a altura como tamanho. E aí eu tenho que cortar a largura. Metade na esquerda e metade na direita. Então, esse X aqui vai guardar a metade da sobra da largura. Peguei a largura, diminuiu a altura e dividi por 2. Então, a metade da sobra da largura em relação à altura. Aí eu vou ter isso aqui. Agora, o meu retângulo de corte vai começar na posição X, que é a horizontal. Vai começar na coordenada X, que é, digamos que deu 100 para cada lado. Então, vai começar na coordenada 100 no X, zero na vertical, a altura na horizontal e a altura na vertical. Porque é quadrado, altura, altura. Agora, se a altura for maior do que a largura, eu faço o processo inverso. Simplesmente uso aqui largura, largura, e eu começo aqui numa altura diferenciada, para criar um retângulo para baixo um pouco do início da imagem. Então, isso aqui eu criei o retângulo de recorte. Agora, aqui eu faço o recorte em si. Primeiramente, eu chamo esse método mutate aqui, que é para transformar a imagem de alguma forma. E aqui eu digo que ele vai fazer um crop. Esse crop é que é o recorte da imagem. E para isso, eu tenho que passar o retângulo de recorte. Agora, eu monto aqui um caminho onde essa imagem será salva em disco. Aí sim, aqui entra o objeto desse tipo aqui, só para pegar o endereço do root. www.root. Observe aqui, que eu vou combinar o caminho do www.root com img contra barra produto combinado com o id do produto com seis dígitos mais a extensão jpeg. Feito isso, eu salvo a imagem nesse caminho de arquivo que eu montei aqui em cima. Bem, com isso, a imagem vai passar a estar salva em disco com o código do produto com seis dígitos. Como está aqui, ó. Um, dois, três, até aqui o 14, 15. E aqui eu tenho uma imagem também que é sem imagem. Que eu mostro essa imagem sem imagem quando eu estou cadastrando um novo produto. Vamos ver aqui. Aqui está o formulário de cadastro. Quando eu estou cadastrando um novo produto, observe uma coisa aqui, ó. Eu tenho uma dígita aqui embaixo que mostra a imagem. O caminho dessa imagem, ele busca aqui dessa propriedade caminho e imagem do modelo da minha página. O resto aqui é só código CSS para a estilização. Então, como essa propriedade caminho e imagem é alimentada? Vamos ver aqui no modelo da página. Está aqui, ó. Modelo da página incluir. Eu tenho aqui, ó. Caminho e imagem. No caso, no formulário de inclusão, caminho e imagem está recebendo quem? IMG produto sem imagem ponto jpg. É por isso que quando eu entro aqui para cadastrar um novo produto, aparece aqui para mim essa imagem. Bem, aí no momento em que eu cadastro uma imagem, aí passa a ter uma imagem. Então, nós vamos ver aqui o seguinte agora. Quando eu entro na alteração, já é um pouco diferente. A alteração já mostra uma imagem cadastrada. Como é que ele mostra essa imagem cadastrada? Vamos ver no formulário de alteração. Alteração. Fechar tudo isso aqui. Alterar. Ok. Vamos ver como que essa... Ó, da mesma forma aqui, eu tenho a div que renderiza uma imagem de acordo com o caminho que veio na propriedade caminho e imagem do modelo da página. E aqui no modelo da página, eu tenho aqui a propriedade caminho e imagem. E olha como ela é montada. Quando o usuário abre a página, aqui ele passa pelas validações, encontrou o produto com esse ID, ele não é nulo, ok, então ele tem uma imagem. Aí olha como é que eu monto aqui o caminho, ó. IMG, produto. O código do produto com seis dígitos, ponto JPG. Pronto, simples assim. E retorno à página. Aí automaticamente ele exibe a imagem do produto que já existe. Bem, deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Na hora que ele vai... Na hora que ele faz o post da alteração, é uma coisa interessante aqui. Primeiro, neste caso da alteração, observem que imagem e produto não é de preenchimento obrigatório. Eu tirei aqui a data notation que... Required, né? A data notation required que torna-se a propriedade de preenchimento obrigatório. Porque na alteração, ele pode não preencher o campo imagem porque o usuário deseja manter a imagem que já está lá. Então, não tenho aqui o data notation required. Portanto, aqui eu tenho que fazer a seguinte verificação. Uma vez que eu tenha salvo as alterações nos dados do produto, eu verifico se a imagem é diferente de nulo. se veio uma imagem, ou seja, se o usuário selecionou uma outra imagem lá porque ele quer alterar. Aí eu realmente chamo aqui o processar arquivo de imagem novamente, passando o ID do produto, a nova imagem que chegou e o ambiente do site. Para ele pegar o endereço do www.root. E assim finaliza o processo de upload de imagem. Existem outras formas de fazer upload de imagem até bem mais sofisticadas e de forma assíncrona usando a JAX com barra de progresso para upload de múltiplas imagens. Existe plugin para isso. Enfim, é possível sofisticar mais a aplicação. Mas nós vamos ficar por aqui. Foge ao escopo do nosso objetivo, do nosso curso. Um maior aprofundamento nesse tema agora. Então, isso fica para um um vídeo futuro. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.